Música Motopark Kefer Motos, estamos aqui novamente para trazer as novidades para vocês, ao meu lado Rolf Kefer para falar sobre a loja, final de ano, pessoal adquirindo sua primeira motocicleta, trocando de motocicleta, tudo acontecendo em final de ano, não é Rolf? Isso mesmo pessoal, ontem tivemos mais uma assembleia de consórcio, então foram várias contemplações, você pode observar a movimentação na loja, pessoal vindo aí pagar seu lance, retirar o boleto, então vai ter muita gente aí final do ano de moto nova. Isso que é bacana, e como é que estão a questão dos financiamentos agora para final de ano, as taxas melhoraram ou se mantiveram, como é que está Rolf? Então, nós temos diversos parceiros de financiamento, o Cicred é um deles, apoiador desse vídeo e de toda essa, o que vocês estão fazendo em conjunto, então, o que acontece? As taxas têm melhorado, não sei se vocês observaram as notícias aí no mercado, o Copom vai manter a taxa de Selic, então não vamos ter aumento de juros, nem de taxas de financiamento, então quem tiver interesse aí em adquirir sua motocicleta financiada, pode chegar aqui na Kefer Motos que as taxas vão se manter até ano que vem. E motocicletas 2023, o pessoal já está na procura delas, qual está sendo a mais pedida hoje? Então, toda a nossa linha já é em 2023, desde o mês passado, hoje a queridinha do Brasil, de toda a cidade de Marechal Cândido Rondon é a Honda Bis, então a gente ainda não tem um estoque disponível, pronta entrega, porém, se você tiver interesse em comparecer aqui, fazer essa encomenda, conhecer as novidades, as novas cores, a Bis teve algumas mudanças de cores, e conhecer os dois modelos, a Bis 125 e a Bis 110, e encomendar a sua aí para o ano que vem, começar o ano de moto nova. Aí que bacana, e a CG também vem com uma nova roupagem, tem a Twister, que também veio diferenciada. Isso mesmo, a gente teve um lançamento nacional no mês passado, foi a nova Twister, então hoje ela vai vir com o motor da CB300 antiga, não é o mesmo motor, mas é muito semelhante, então ela já vai vir com 300 cilindradas, vai ser a mais forte da categoria, ou seja, vai ter mais cavalos da categoria, então a gente ainda não recebeu esse modelo, esse produto ainda está somente alguns teasers aí nas redes sociais, porém, ano que vem, a partir da segunda quinzena, a gente já vai ter ele disponível para mostrar para todos os clientes. Falando de atendimento final de ano, vocês fecham a loja, mantêm o atendimento normal, o horário normal, como é que está? Então, a gente não tem férias coletivas, nosso atendimento permanece da mesma forma o ano inteiro, certo? Das oito da manhã ao meio-dia, das uma e meia às dezoito horas, de segunda a sexta e aos sábados, das oito ao meio-dia. Legal, legal. E Rolf, deixa a mensagem aí de Natal, final de ano, para essa galera que nos acompanhou durante esses meses todos aí. Então, gostaria de agradecer aí, né, todos os nossos clientes, o presente, nossos parceiros, o Sicred, as outras financeiras que também nos dão suporte, o Consórcio Ronda, né, Por esse ano maravilhoso aí que a gente teve, apesar de estar saindo aí de um Covid aí, né, de uma pandemia, a gente acredita que o ano de 2023 vai ser um ano muito salutar, vai ser um ano de muita esperança, muitas novidades aí no mundo das duas rodas e desejo a todos aí um Feliz Natal, um bom ano novo. E, pessoal, vamos ter um vídeo institucional nosso aí, muito legal aí, tá? Curtam aí. Bem bacana, confira. She's you. Confira nossos apoiadores e, na sequência, mais carros para você. A Auto Mecânica Chumbaldo está há oito anos atendendo o Marechal Candidô Rondon e região. A mecânica oferece serviços de alinhamento e balanceamento, troca de amortecedores, escaneamento do motor e muito mais. Com um amplo estoque de peças para carros nacionais e importados, na Chumbaldo você nunca fica a pé. Agende já a sua revisão de férias com a equipe Chumbaldo. A Auto Mecânica Chumbaldo, o melhor lugar para o seu veículo. A Auto Vidros Marechal é especializada em troca de vidros automotivos em utilitários nacionais e importados, além de caminhões, ônibus e maquinário agrícola. Precisou de assistência? É só ligar para a equipe que ela vai até você. Além disso, a Auto Vidros Marechal tem tudo em acessórios e lataria, polimento de faróis, conserto de máquinas de vidro, trava elétrica, palhetas e muito mais. Não corra riscos! Leve seu carro até a Auto Vidros Marechal. Na luta e estamos sempre renovando o nosso estoque, né? Graças a Deus! Então, assim, estamos com uma RAV4 da Toyota, carrinho espaçoso, carrinho para a família, para quem quer hoje procurar um carro espaçoso, confortável, está aqui, ó. RAV4 2018, a 2.0. Cara, o carro fantástico, realmente. Espaço interno maravilhoso, alta, robusta, um carro para a família inteira, né? Carro para a família inteira, com conforto, com uma economia também, não é aquela elevada para ter um conforto desse, né? Um carrinho bacana. O pessoal não vai se arrepender. Pensa num carrinho, ó. Quatro pneus semi-novo, todo revisadinho, é só pegar, chegar aqui, sinal cheque, como se diz, e ir para a praia. Não precisa se preocupar com nada, já está pronto para viajar. E falando de financiamento agora, final de ano, como é que está? Financiamento ainda estão segurando, não sei depois como vai ser, né? Então quem quiser aproveitar, então vir para a loja, os financiamentos estão com umas taxas boas ainda, segurar ali, ano que vem, a gente não sabe como é que vai ser. Então, pessoal, venha, com as taxas estão boas, conseguimos fazer até em 60 vezes, dependendo do seu score, como se diz, do seu CPF, a gente vai vendo, a gente joga em cima do veículo, a gente vai calculando, e a gente deixa umas parcelinhas bacanas para você, para ser parcela fixa, tá? Do primeiro ao fim, e se você, por exemplo, ano que vem, quiser antecipar uma parcela dessa daqui, você pega, paga de trás para frente, cara, fica um descontão bacana. Olha aí. E parcela fixa, né? Aí, isso que é bacana, vem aqui, faça a melhor negociação com o pessoal da Franciose Multimarcas. Passa de novo as especificações. Então, vamos lá. Toyota RAV4 2.0, completinha, ano 2018, por apenas, R$ 139,800, pessoal. Vem aqui, confira, e temos mais novidade? Temos, temos sim, vamos lá, vamos para a próxima. E agora, o Maicão reservou, mais um super automóvel para a gente, essa S10 aqui, está top também, Maicão? Essa está top, cara, essa aqui, bom que, o que o pessoal está procurando hoje? Ah, o diesel está em alta, isso, aquilo, então, nós estamos com uma Flex. Imagina, 2017, Flex manual, cara, bacana esse veículo aqui, tá? Por apenas, R$ 129,800, olha só que bacana. Promoção de fim de ano? Promoção de fim de ano, tá? Porque assim, ó, pessoal, ah, diesel, valor muito alto, né, temos a Flex, então, venha pessoal, a Flex está bem procurada, está difícil de encontrar, então, temos essa aqui esperando por vocês, tá? S10, LTZ Flex, ano 2017, por R$ 129,800. E o carro está fantástico, pintura impecável, vamos dar uma olhadinha nos pneus aqui, pneuzinho semi novo, rodão top, banco de couro, manual ela é, né? Manual, manual, daí, roda diamantada, com pretinho, como o pessoal gosta, uma luz máscara negra, sensor, ó, até sensor de estacionamento na frente tem, cara, então, pensa, coisa bacana, isso é 10, a peso, mas 10zinha bacana mesmo. É o momento, fazer negócio, chega aqui na Franciose Multimar, que você vai fazer sempre a melhor negociação aqui. E nós temos uma raridade aqui também, hein, Marcão? Um carro diferenciado da Zarabia, esse carro aqui é diferenciado, não é não? Esse é diferenciado, esse aqui é relíquia mesmo, tá? teve até de um cliente aqui de Marechal, né? Que tirou zero esse veículo, né? Então, assim, pensa num carrinho 10, e além disso, é 7 lugar, cara, pensa num carro bacana. Caramba, 7 lugares, que ano que é esse carro? 98, se você olhar, você não fala que é 98 esse veículo aqui, é uma Hyundai Galoper, pensa numa raridade, 6 cilindros, gasolina, esse carro não tem, banco de couro, 7 lugar, se você ligar o motor dele, você nem escuta, não escuta o motor desse carro, e vê a raridade que esse carro é, pintura, original, olha, 4 pneus novo, o cara pegar também, quiser viajar bem tranquilamente, com a família, com o ar-condicionado, tá aí, Hyundai Galoper 98, cara, olha que bacana, por apenas 49,800. Ah, tá barato demais, um carro fantástico, 7 lugares, tecnológico, pelo ano dele, né? Mas é um carro bacana, pra mostrar que a Hyundai já vinha com tecnologia há muito tempo atrás já, né? Exatamente, pra você ver como eles são bem pra frente, né? Como se vão dizer assim, né? Então assim, sempre vai renovando, sempre vai melhorando, mas o pessoal quer um carro, raridade, tá aqui, Hyundai Galoper, cara, esse carro é 10, 10, 10. Como que fica a negociação pra carro desses anos, desses anos assim? Vou falar a verdade pra você, um carro desse aqui, cara, como se vão dizer, é um carro pra colecionador, o cara vem aqui, já fala, eu tenho dinheiro, vou lá, não sei o que, o mundo vai olhar, vai puxar pela FIPE, pô, mas o valor tá tão baixo, mas não é pelo valor, né? O valor, como se diz, uma raridade. Isso aqui já entrou pra relíquia, se for pra analisar. Então, isso não tem valor hoje, como é igual que um Fusca, por exemplo, uma Brasília, ele não tem o valor de FIPE, ele tem o valor dele da raridade. Então esse aqui é um carro bem raridade, se o cara que gosta, um colecionador, um colecionador gosta de um carro desse, o cara vai pagar aqui, vai levar, porque, cara, ainda mais se ele andar com um carro desse, eu andei, eu me admirei, eu andei com vários carros, eu me admirei com andar com esse carro aqui, você parece que tá dando um carro novo, você bem certo com você. Tá aí, então dois carros fantásticos pra vocês, dá pra considerar uma caminhonete, né? Dá pra considerar uma caminhonete, uma SUV, outra, e leva a família inteira, sete lugares, por exemplo, o cara tem uma casa no Náutico, por exemplo, daí ele quer deixar o carrinho dele, tem uma aveninha mais próxima, levar lá, tem um barquinho pra puxar, leva toda a família dentro, dar uma passeadinha por perto, é um carro desse aqui que o cara pode ter, e quantos anos não vai durar um carro desse na mão de um cara com o cara que cuida? Ah, sem dúvida. Então tá aí, boas negociações aqui na Franciose Multimarcas. Como é que tá o atendimento de vocês agora no final de ano, janeiro, como é que vai ficar, Maicão? Não, o atendimento vai ser o normal, né? Nós vamos trabalhar no normal das oito da manhã até as seis da tarde, Claro, fechando o meio-dia, tudo, e vamos trabalhar, provavelmente, a gente tá meio que ali nas vésperas, vai ser até o meio-dia no sábado, né? Das vésperas, vai ser até o meio-dia normalzinho mesmo. Bacana, e a sua mensagem aí de final de ano pros nossos assinantes, pros nossos telespectadores, internautas aí? É, pros nossos clientes também que tão assistindo a gente aí, desejar a vocês um feliz Natal, um próspero ano novo, e que o ano que vem venha melhor do que passou, se Deus quiser, né? Vamos erguer a mão pra cima e vamos agradecer também pelo ano que a gente passou agora e vamos desejar que o ano que vem venha ótimo. É isso aí, essas são as mensagens da Franciose Multimarcas pra você. Confira nossos apoiadores e na sequência mais carros pra você. Está pensando em tirar a primeira habilitação, renovação ou alteração de categoria? Vá até a Autoescola Marechal. Os profissionais da Autoescola Marechal estão aptos a lhe atender, com aulas práticas e cursos teóricos. E se você estiver precisando fazer emplacamento, transferência de veículos e embarcações, deixe na mão de quem conhece. Procure o Despachante Marechal para agilizar este processo para você. Autoescola e Despachante Marechal. Há 16 anos, atendendo o Marechal Cândido Rondon e Região. Há mais de 17 anos no mercado, a AutoVenice sempre se preocupou em cuidar bem do seu carro. Com uma equipe com mais de 30 anos de experiência, a AutoVenice lhe oferece serviços de alinhamento e balanceamento, autoelétrica em geral, mecânica em geral e um estoque de peças de primeira linha. A AutoVenice é especializada em câmbio automático, com profissionais com mais de 20 anos de experiência na área. Cuide bem do seu carro, deixe nos cuidados da AutoVenice. Sidão Multimarcas, o lugar certo para você adquirir o seu carro zero quilômetro e também seu carro semi-novo. Mas aqui a gente tem um carro com um jeitinho de carro novo. Quem vai falar para a gente é o André. André, carro fantástico com garantia de fábrica ainda, é isso mesmo? É isso aí, aqui você encontra as melhores marcas, os melhores carros e como esse aqui nós temos na garantia de fábrica ainda. Fala para a gente dessa beldade aqui atrás. Aqui nós estamos falando de um SUV para quem procura um carro confortável, para a família, para viajar com segurança. Hyundai Creta, ano 2020, 1.6. Você vai ter um carro hoje que te atende todas as expectativas de espaço, conforto, comodidade, segurança. Esse é um carro que você atende toda a tua expectativa familiar e também do teu conforto. Falando de financiamento, financiamos bem esse carro aí? Com certeza. Hoje nesse carro aqui você consegue uma taxa de juros sensacional. O carro é semi-novo, tem procedência, todos os nossos carros periciados como sempre. Então você tem total confiança, total qualidade no produto que você está comprando. André, final de ano aí a família quer sair para viajar. E aqui garantia de só pegar o carro e sair com a família inteira sem se preocupar, né? Com certeza. Esse carro foi feito todas as revisões dentro da agência. Então se você continuar mantendo ele você vai ter um carro bom para muito tempo. E assim, esse carro hoje você traz o teu carro aqui, pegamos o teu carro na troca, fazemos uma avaliação e com certeza sai um bom negócio. Olha aí, gostou desse carro? Está aqui. Pode ser seu, hein? E basta só você fazer o que? Chegar aqui no Sidão, conversar com toda a equipe e garantir o seu carro semi-novo, o seu carro zero quilômetro. Com certeza o Sidão vai arrumar para você. Passa de novo as especificações desse carro. Essa é uma Creta ano 2020, 1.6, completo de todos os itens de segurança. É uma SUV, está na garantia de fábrica por o melhor preço e a melhor qualidade. Gostou desse carro? Tem mais carro para a gente? Com certeza, aqui sempre tem. Vamos ver então. E o André nos falou que tinha mais carro e está aqui, mais um carro top de linha para vocês. Vocês estão precisando de um carro um pouco mais popular, porém, com tecnologia e conforto e segurança, né? Com certeza. Aqui nós temos um Fox 2019, motor 1.6, flex, completo, com airbag, ABS. Ele é um carro popular, porém, ele é um carro mais alto para quem precisa andar, seja no interior, seja pegar uma estrada um pouco mais dificultada e também com total segurança das nossas marcas, da nossa qualidade aqui da empresa Cidão Multimarcas. Economia, né? Motor 1.6 veio um motor bem econômico, né, André? Com certeza. Aqui você tem economia e você tem força de motor para você desempenhar melhor o teu carro. Isso é o que vale a pena, né? Como é que está a questão para financiamento hoje desses carros aqui? Mantém, consegue financiamento facilitado para o pessoal? Quem nunca teve nenhum carro financia 100%, por exemplo? Olha, hoje em cima do ano do carro, do veículo, é liberado o valor. Juntamente também com o histórico do CPF do cliente. Então, assim, o financiamento ele é facilitado de todas as formas. Porém, essas duas linhas tem que andar junto para fazer um bom negócio. Às vezes consegue 100%, às vezes não, tem que dar uma entradinha ali, né? Isso, exatamente. Às vezes com uma pequena entrada você já consegue adquirir o seu veículo aí. Olha aí, ó, que bacana. Esse Focus aqui, ó, 2019, 1.6 Flex, completíssimo aí. Completinho, né? De tudo, já. Só falta só a câmera de rec, que nós estávamos falando antes, né? Isso, exatamente. Esse carro, ele tem o gráfico de presença, onde você vai estacionar o teu veículo, você tem a aproximação, a distância correta que você está. Então, tecnologia auxiliando toda vez o motorista. Fácil demais. Gostou desse? Tem mais carro para você, vamos ver agora. Olha só essa beldade que o André separou para a gente aqui, hein? Esse Onix aqui, vou deixar até você das especificações dele, hein, André? Fala para a gente. Está aí, para quem quer um carro top de linha, na linha popular, está aqui, ó, Onix 2019, esse carro é o LTZ, é o mais completo da categoria. Bancos em couro, câmera de ré, multimídia, sensor de estacionamento, vem com rodas de liga leve, carro top, carro com pouca quilometragem, tá? Então, quem quer um carro bom, está aqui, é só aproveitar. O pessoal busca carros com a quilometragem mais baixa, assim, um pouco, André? Com certeza, e nós aqui sempre levamos isso para o cliente, porque isso é uma segurança para o cliente, para nós que vendemos também, então o cliente vai estar comprando um produto com total segurança. Aí eu vou fazer aquela pergunta para você, mas está revisado, periciado, tudo certinho, também só pegar e andar? Correto, aqui é o seguinte, todos os nossos carros provados, periciados e aprovados, tá? Então, assim, total segurança para quem compra, total segurança para quem vende. Nossos carros, todos eles passam por revisões, temos as notas daquilo que é feito dentro do veículo e comprovamos isso junto ao cliente. Olha aí, facilitadíssimo demais. E o Sidão também trabalha com carro zero quilômetro, tem carro zero quilômetro, pode encomendar que vocês arrumam também, né? Com certeza, trabalhamos com todas as marcas de zero quilômetro, você que tem interesse em tirar o seu zero, nos procure, nós trabalhamos com todas as marcas, vem e faça uma cotação junto a gente, a gente vai fazer também a avaliação do seu usado se for necessário, com certeza que você encontra todas as marcas com total segurança. E André, falando de atendimento agora para esse final de ano, mantém-se aberto, vão fechar, como é que vai estar isso daí? Estaremos totalmente abertos todos os dias, nós não estaremos fechados, então aquele cliente que precisou de última hora comprar o seu carro, estamos aqui à disposição. Aí, facilitadíssimo demais, tem os telefones aqui na tela, só entrar em contato com toda essa equipe, com certeza você estará adquirindo o seu carro novo, semi-novo, ou com aquele jeitinho de carro novo que a gente sempre fala aqui com a galera do Sidão. André, deixa uma mensagem aí para essa galera bacana que nos acompanhou durante esses programas, mensagem de Natal e final de ano aí do Sidão. Com certeza, vamos lá, então a gente quer agradecer e desejar a todos os nossos amigos, nossos clientes, parceiros que sempre estiveram conosco aí, desejando desde já um feliz Natal, um feliz e abençoado Natal, um ano refleto de muitas coisas positivas, um ano que seja abençoado e seja de conquistas para todos nós. Aí, essa foi a mensagem da Sidão Multimarcas e toda a sua equipe só para vocês. Confira nossos apoiadores e na sequência mais carros para você. Está pensando em tirar a primeira habilitação? renovação ou alteração de categoria? Vá até a Autoescola Marechal. Os profissionais da Autoescola Marechal estão aptos a lhe atender com aulas práticas e cursos teóricos. E se você estiver precisando fazer emplacamento, transferência de veículos e embarcações, deixe na mão de quem conhece. Procure o Despachante Marechal para agilizar este processo para você. Autoescola e Despachante Marechal. Há 16 anos atendendo o Marechal Cândido Rondon em região. Há mais de 17 anos no mercado, a AutoVenice sempre se preocupou em cuidar bem do seu carro. Com uma equipe com mais de 30 anos de experiência, a AutoVenice lhe oferece serviços de alinhamento e balanceamento, autoelétrica em geral, mecânica em geral e um estoque de peças de primeira linha. A AutoVenice é especializada em câmbio automático, com profissionais com mais de 20 anos de experiência na área. Cuide bem do seu carro, deixe nos cuidados da AutoVenice. Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui na Beto Marcas trazendo mais novidades para você para este final de ano. Ao meu lado o Daniel já veio com uma caminhonetinha aqui top de linha que o pessoal com certeza vai gostar, né Daniel? Exatamente Wesley, essa caminhoneta aqui é uma S10 Flex, uma caminhoneta até custo-benefício barata se você analisar bem. E é completinha, é modelo executivo. Olha aí, essa S10 aí está bonita mesmo, a lataria está em dia, banco em couro, qual os opcionais dela para a gente? Exato, banco em couro, banco elétrico inclusive, ar, direção, airbag, ABS, inclusive ela tem uma capotinha de fibra, coisa que não vem normalmente, né? E essa caminhoneta ela está em um preço especial agora para o final de ano. Promoção especial da Beto Marcas? Exatamente, garantia, e ela está por apenas R$ 58,900. Financiamento para carros mais antigos, 2009, consegue também esse valor aí? Com certeza, e taxa boa, esse ano até pega uma taxa boa, Cicred, Santander e outros bancos. E questão de troca de usado para usado, vai também? Com certeza, pegamos o usado, a avaliação com certeza vai ser boa e vamos fazer o negócio. E esse S10 é um carro fantástico, já era boa quando ela saiu, né? Aí o caba deu uma amaciadinha no motor, é só pegar essa aí vai viajar agora. Isso aí, ela está com apenas 99 mil quilômetros, então está boa de quilometragem. Olha aí, vale a pena então, gostou, deu uma passadinha aqui na Beto Marcas, conheça essa caminhonete, pode sair e fazer test drive também, né? Com certeza, da hora. Aí, aproveite, vem aqui, conheça e já garanta o seu carro para final de ano. Daniel, mais uma vez os opcionais dela. É uma S10 Executive 2009 completinha, por apenas 58,900. Então, venha fazer negócio aqui na Beto Marcas. É isso aí, pessoal, agora vamos conversar com o Tiago, que está com um Jeep Compass aqui, fantástico para você, não perca tempo, venha a Beto Marcas e conheça esse carro, né Tiago? É isso aí, Wesley, hoje temos uma raridade aqui na loja, um Jeep Compass, turbo diesel, limited, o top de linha. Rapaz, top de linha, turbo. Fala dos opcionais desse carro para a gente e está zero bala mesmo, né? Então, Wesley, esse carro aqui realmente está perfeito, tá? É um carro com baixa quilometragem, tem apenas 51 mil quilômetros, periciado, revisado e regado de opcionais. Que ano que ele é? 2019. 2019, está top mesmo. Os opcionais dele, segurança, diesel ainda, economia, tem tudo aí, né? Exatamente, o motor dele é um 2.0, turbo diesel, agrega muita potência e economia ao mesmo tempo. E também, esse carro possui sete airbags, câmbio automático, multimídia, parque assist, estaciona sozinho, o carro é show. Ah não, estacionar sozinho é sacanagem, né? Gostou, né Gordinho? Que é um deles para você, facilita um monte, ainda mais para estacionar. É isso aí, venha até na Beto Marcas, vamos fazer a avaliação do seu carro, com certeza será a melhor avaliação do mercado. Como é que estamos aí de taxa de financiamento para final de ano? Como é que estão com os bancos aí? Os bancos, as financeiras, a Beto Marcas tem um relacionamento muito bom com todas as financeiras, isso ajuda para o consumidor final. Taxa de juros, dê uma baixada, está boa, é só vir para cá. Então vale a pena você conferir esse automóvel fantástico aqui na Beto Marcas. mais uma vez, os opcionais já... Carro completo, set airbag, câmbio automático, multimídia, parque assist, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, top de linha. Aí ó, Jeep Compass, gostou? Vem aqui na Beto Marcas e garanta o seu. Vamos para a próxima. Vamos falar agora com o Sutil, que já está com uma peça top de linha para vocês, esse Onix branquinho, roda de liga leve, muito mais opcionais que o Sutil vai passar para a gente. Tudo bom, Sutil? Tudo bem, bom dia a todos. Então, esse é um Onix, é um LTZ, já é um motor 1.4, ele tem um motor já de 108 cavalos, é motor flex, né? É um carro bem completo, ele já vem com direção elétrica, ele tem freios ABS, ele tem bancos em couro, né? Que é um opcional do carro, roda de liga leve, ele possui câmera de ré, ele tem airbag, é um carro assim, compacto e um motor bem forte, Wesley. Bem completinho, realmente, esse motor 1.4 também é economia, né? Sim, é entre 1.0 e 1.6, é um motor que veio assim para fazer uma economia muito boa na estrada e na cidade. E rende bem, né? Muito bem. Questão de financiamento, a gente está batendo isso agora para o final do ano. Como é que está a questão dos financiamentos aí na loja? Estão pegando troca ainda de automóveis? Como é que está, Sutil? Sim, é só trazer o carro de vocês aqui para a gente fazer uma avaliação. Nós temos uma parceria com o banco Cicred, né? As taxas estão boas, está dando transferência grátis, né? Então, é só vir aqui e fazer um ótimo negócio com a gente. E falando de atendimento de vocês, como é que está o atendimento aí para a próxima semana? Então, a empresa vai estar fechada entre dia 25 e dia 1, né? A gente vai retornar dia 2, mas sabendo que a gente vai estar aí em plantão, com os celulares, né? Abaixo, quem quiser chamar nós aí, a gente vai estar atendendo normalmente. Celular está passando na tela aí de todos os vendedores, só entrar em contato então que vocês estarão apostos para atender esse pessoal todo aí. Com certeza. Então aí, vale a pena. E aquela mensagenzinha de final de ano aí para os nossos parceiros e clientes, tio? Então, eu quero que a Beto Marcas deseja um Feliz Natal para vocês, um ótimo ano novo, tá? Abençoado. Todos os parceiros nossos, então que Deus abençoe vocês sempre e um Feliz 2023. É isso aí, essa é a mensagem para vocês da Beto Marcas. A Automecânica Chumbaldo está há 8 anos atendendo o Marechal Candidô Rondon em região. A mecânica oferece serviços de alinhamento e balanceamento, troca de amortecedores, escaneamento do motor e muito mais. Com amplo estoque de peças para carros nacionais e importados, na Chumbaldo você nunca fica a pé. Agende já a sua revisão de férias com a equipe Chumbaldo. Automecânica Chumbaldo, o melhor lugar para o seu veículo. A Autovidros Marechal é especializada em troca de vidros automotivos em utilitários nacionais e importados, além de caminhões, ônibus e maquinário agrícola. Precisou de assistência? É só ligar para a equipe que ela vai até você. Além disso, a Autovidros Marechal tem tudo em acessórios e lataria, polimento de faróis, conserto de máquinas de vidro, trava elétrica, palhetas e muito mais. Não corra riscos. Leve seu carro até a Autovidros Marechal.